O ministro dos transportes decidiu afastar temporariamente o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT. O repórter Paulo La Salva está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. O ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, teve dois encontros com a presidenta Dilma Rousseff na tarde desta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Em nota divulgada pelo ministério mais cedo, o ministro confirmou o afastamento temporário de José Henrique Sadoc de Sá de dois cargos, o de diretor executivo e o de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, cargo este que Sadoc ocupava de forma interina. Também foi criada no ministério uma comissão para investigar as novas denúncias divulgadas pela imprensa nesta sexta-feira. Segundo o noticiário, a esposa de Sadoc, Ana Paula Batista Araújo, dona de uma construtora, tem um contrato de 18 milhões de reais com o DENIT. O contrato firmado em 2006 é para três obras em rodovias federais no estado de Roraima. É bom lembrar que a Controladoria Geral da União está analisando licitações, contratos e obras em execução com indícios de irregularidades no Ministério dos Transportes. São ao todo 11 contratos para obras em rodovias e ferrovias. Também estão suspensas no ministério até o começo de agosto novas licitações e aditivos, que são acréscimos no valor de um contrato fechado, por exemplo, entre o Ministério dos Transportes e uma empresa para execução de uma obra. Mas o ministro Paulo Sérgio Passos disse hoje que, em alguns casos, essa suspensão pode ser flexibilizada. Se eu, eventualmente, tenho um contrato e dependo de um aditivo para assegurar que aquela rodovia tenha e continue tendo uma boa cobertura em relação à sua manutenção, não há por que não autorizar um aditivo.